E aí galera do YouTube, beleza? Tava saindo pra rua agora Daí chegou o correio aqui com esse encomento Pra mim Eu acho que é a capa do Galaxy S2 Que era o que faltava Olha que ele colocou como Ó Phone case 5 dólares Ali o vendedor Ele só restou o Brasil Que eu arranquei meu endereço ali Pra não ter problema Vou abrir aqui Ligeirão pra vocês Ele chegou Eu só ia poder fazer esse vídeo no final da tarde Eu resolvi fazer agora Do jeito vem bem embalado Isso aqui é meio que Parece um plástico Essa embalagem bem Bem bacana Vou abrir aqui Cheio de durex Cheio de durex ali velho Vou cortar esse durex aqui Aí E agora aqui E agora aqui Bem fechadinho pelo jeito Aqui Aqui a capinha E aqui a embalagem Vou mostrar melhor pra vocês Como que é Ó É um plástico mesmo Opa Ó Bacana Bacana Agora Enrolado Num plástico bolha Aqui ó Veio A capa Pera aí Pera aí Pera aí que eu vou abrir aqui pra vocês Tá meio difícil porque tá tudo torto aqui Agora ficou melhor um pouco ó Tirar do plástico bolha aqui O que que veio aqui Que que veio aqui isso aqui Eu vi no vídeo de um cara que comprou Isso aqui é uma película Protetora ó Duas Olha que bacana Pro Galaxy S2 ó Ali Vocês conseguem ver o Ali o botão dele Ali as entradas ó A outra mesma coisa ó Fica difícil de ver Tá de ponto cabeça Ali ó E pro botão dele E pra Pra câmera e tal Bom Duas Duas coisinhas Que veio aqui dentro Será que saiu fora Vou só colocar aqui ó Legal né Já tem a A Invisible Child Mas é Sempre bom aquelas ali Daí isso aqui deve ser as Uma alta qualidade e tal Deixa eu regular Porque a gente tá sem Sem marco Agora sim ó Talvez agora dê Pra ver melhor ó Agora que tá dentro Do outro plástico Vai ficar mais difícil aí E A capa em si né ó Veio bem embalada Mercury Ó Samsung Galaxy S2 Né ali tá ela lá dentro ó Parece uma qualidade muito boa essa capa aqui ó Pela embalagem e tal Mas vamos ver ela mesmo ó Aqui tirei ela Aí na embalagem vem um folhetinho aqui que eu não vou tirar De plástico De plástico mais resistente A capa Vindo esse negocinho aqui bacana também Enfim aqui a capa ó Muito bacana Olha só ela é meio brilhosa Olha Brilho fraquinho ali ó Ó Galaxy S2 Mercury Designing em New York Aí vem todas as entradas Como eu disse O meu celular não tá aqui Né Ó Don't remove this sticker Certo porque fica grudendo pra caralho Ó Mercury Design Your Mind Aí vem escrito uma Open Your Mind And Design Yourself Né É isso aí Quando meu telefone chegar de novo Né Que eu mandei de volta pro vendedor Que ele deu um probleminha Aí eu coloco o Invisible Child Que está Aqui ó Fechadinho ainda não usei né Porque Estou sem telefone Só fiquei com a caixinha aqui ó Dele E Daí eu coloco a capa Mas assim ó A capa parece ser bem resistente Olha Ela é Cis Cis Olha só Ela é um plástico Ela que é bem resistente É isso aí Ela Dobra bem também Daí Uns amassãozinhos no papel ali mesmo Mas esse papel é bem flexível pelo jeito Que não rasgou Daí ele pra câmera Tudo bem direitinho É isso aí que eu queria mostrar mais ou menos hoje pra vocês E valeu